A magia nas ruas de Coimbra até domingo é um festival com ilusionistas de todo o mundo. Assim se faz magia na cidade de Coimbra. Biliquid é uma das poucas mulheres a praticar ilusimismo de rua e vem do Canadá. É uma das estrelas da 13ª edição dos Encontros Mágicos, que transformam vários locais da cidade num palco de sonhos e imaginação, especialmente para as crianças. É divertido, é muito graça. Parece impossível fazer aquilo, só com uma corda. Eles creem verdadeiramente na magia e então qualquer jogo de magia que lhes faça a criança é verdade. Eles o sentem como uma coisa verdadeira. É ver os sorrisos delas e o contentamento. Portanto, trazer à rua um espetáculo que é normalmente fechado é efetivamente mais gratificante. Entre os mais graúdos, poucos resistem a parar, rir e até participar nas ilusões. Mas aqui nem a barreira da língua parece ser problema, as maus, os gestos e as ilusões são a forma de comunicar. É muito agradável preparar-se com um cenário deste e ver o espetáculo. Acho que nos rimos e ficamos satisfeitos. Acho que é ótimo. Vê-se na cara das pessoas, vê-se no aplauso, vê-se no número de pessoas que para e algumas delas vão com pressa de um sítio para o outro, mas param. De repente, passada uma hora, em um quarto, olham para o relógio e dizem e seguem o seu caminho, porque ficam absolutamente estáticas a assistir e a participarem. Coimbra acolhe por estes dias uma dúzia de artistas de nove nacionalidades, com sessões no teatro e na rua, campeões do mundo ou ilusionistas quase desconhecidos, dão o melhor para fazer as delícias dos amantes da magia. Coimbra Mágica. Mais informação a cada minuto na SIC Online, a cada hora na SIC Online.